E aí galerinha do YouTube, beleza pessoal? Como vocês estão? Tudo bem? Vim aqui para dar mais um recado a vocês, como sempre, que tem vídeo novo no canal e esse vídeo agora vamos falar, vamos mostrar no caso, né, o novo equipamento como foi feita a gravação, tipo o Moto Vlog, né, com a moto pilotando e a câmera no capacete a imagem ficou diferente, ficou mais focada no painel, não mostrou muito o ambiente, por quê? Porque a câmera ficou focada no painel e ficou um posicionamento meio diferente então eu estou ainda me aprendendo com essa nova câmera, como é que está sendo gravado e qual tipo de posição e tipo de filmagem possa ser gravado, para ficar melhor no canal então a imagem ficou focada no painel, espero que vocês gostem do passeio, né no tipo de filmagem que foi feito e em breve vou fazer novas filmagens para poder aprender mais sobre a câmera e ver como é que vai estar a posição de novos tipos de gravação beleza galerinha? então não esqueça, após a vinheta, vídeo novo no canal e um recadinho rapidinho, lembrando a vocês que se você está assistindo meus vídeos está visualizando minhas postagens e vendo os vídeos no YouTube e ainda não é inscrito, não perca tempo se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho porque cada notificação e cada vídeo novo que eu postar você receberá notificação para mais um vídeo ok galerinha? então não esqueça, estou notando que o canal está tendo muita visualização mas está tendo poucos inscritos então se você está chegando aqui no meu canal e é novato não conhece a minha história, não conhece o meu canal então tem vídeos antigos aí para você assistir e tem muitos e muitos vídeos aí para você curtir aí de montão tanto com carro, tanto com mecânica de moto mecânica de carro, passeio de moto estou com um novo projeto agora de rádio controle entendeu? colocando os rádio controles agora para fazer a manutenção deles e botar para ativação que é um carrinho que estava muito tempo parado tem também novos projetos aí que logo logo vocês vão saber o que é então, ou seja, o canal está bastante eclético aqui está aqui a página no canal na internet está aqui o meu login está aqui o meu... vocês podem ver entendeu? então aqui, fiquem à vontade então não esqueça, vídeo novo no canal após a vinheta e se você ainda não é inscrito, não perca tempo dá essa focinha, vai lá, se inscreve, assista o vídeo se gostou, deixa o seu like ou o joinha, ou o dislike, se você quiser deixar deixa o seu comentário, que é muito importante e não esqueça, se inscreva-se no canal tá bom, galerinha? vídeo novo após a vinheta show de bola vamos lá pessoal, fechando a tenda nova aqui como é que sai a qualidade de som, imagem vamos lá e aí vamos lá o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.